Seja bem-vindo ao mundo marcial, o Mosteiro Shaolin é o templo mais famoso da China, conhecido por seus combates de Kung Fu os monges Shaolin. Com incríveis feitos de força, flexibilidade e resistência à dor, os Shaolin criaram uma reputação mundial como os melhores guerreiros budistas. No entanto, o budismo é geralmente considerado uma religião pacífica com ênfase em princípios como não-violência, vegetarianismo e até auto-sacrifício para evitar prejudicar os outros. Então, como os monges do templo Shaolin se tornaram combatentes? A história de Shaolin começa há cerca de 1500 anos, quando um estranho chegou à China vindo de terras ao oeste, trazendo consigo uma nova interpretação religiosa e que se estende até a China moderna, onde turistas de todo o mundo vêm experimentar exibições de suas antigas artes marciais e ensinamentos. Embora já existiam artes marciais chinesas na China que remonta a pelo menos 2674 a.C., para muitos, o Kung Fu moderno começou quando um monge indiano conhecido como Bodhidharma chegou ao templo Shaolin na província de Henan por volta de 527 d.C. Ele veio para difundir o conceito do budismo Zen e notou que, embora eruditos, muitos dos monges eram fisicamente inaptos. Em uma tentativa de ajudar com isso, ele apresentou uma série de exercícios para eles através de dois livros, o Injinshing e o Xixuixing. Entretanto, seja incerto quanto da história de Bodhidharma é real e quanto é lenda, é verdade que as pessoas viajaram entre a Índia e a China. A viagem teria sido perigosa, tanto os comerciantes ricos e monges teriam contratado guarda-costas ou aprendido a lutar para se proteger de animais selvagens e bandidos há uma interpretação muito vaga sobre isso. O imperador de Veido Norte, Shao Wen, deu fundos para estabelecer um mosteiro no sagrado Monte Shaoxi, na cordilheira Song, a 48 quilômetros da capital imperial de Luoya. Este templo foi nomeado Shaolin, com Shao tirado do Monte Shaoxi e Lin significando o bosque. O Bodhidharma também passou nove anos em meditação silenciosa em uma caverna acima de Shaolin, e uma lenda diz que ele adomeceu após sete anos e cortou suas próprias pálpebras para que não pudesse acontecer novamente. As pálpebras se transformaram nos primeiros arbustos de Sha, quando atingiam o solo. Lembrando que isso tudo sobre Bodhidharma é uma lenda e que histórias realmente precisas ficaram perdidas no tempo, agora vamos focar nas eras do templo Shaolin. Shaolin nas eras Sui e Tang. Por volta de 600, o imperador Wendi da nova dinastia Sui, que era um budista comprometido apesar de sua corte de confucionismo, concedeu a Shaolin uma propriedade de 1400 acres mais o direito de moer grãos com um moinho de água. Durante esse tempo, os Sui unificaram a China, mas seu reinado durou apenas 37 anos. Logo, o país mais uma vez se dissolveu nos feudos de senhores da guerra concorrentes. A sorte do templo Shaolin aumentou com a ascensão da dinastia Tang em 618, formada por um oficial rebelde da corte Sui. Os monges Shaolin lutaram por Li Ximen contra o senhor da guerra Omi Shishun. Li viria a ser o segundo imperador Tang. Apesar de sua assistência anterior, Shaolin e outros templos budistas da China enfrentaram numerosos expurgos e em 622, Shaolin foi fechado e os monges retornaram à fossa a vida leiga. Apenas dois anos depois, o templo foi autorizado a reabrir devido ao serviço militar que seus monges prestaram ao trono, mas em 625, Li Ximen devolveu 560 acres à propriedade do mosteiro. As relações com os imperadores foram difíceis ao longo do século oitavo, mas o budismo Shang floresceu em toda a China. Em 728, os monges ergueram uma placa de pedra gravada, com histórias de sua ajuda militar ao trono, como um lembrete para os futuros imperadores. A transição da dinastia Tang para Ming e a Idade de Ouro Em 841, o imperador Tang Uzun temia o poder dos budistas, então ele arrasou quase todos os templos de seu império e mandou exonerar ou até mesmo matar os monges. Uzun idolatrava seu ancestral Li Ximen, no entanto, então ele poupou Shaolin. Em 907, a dinastia Tang caiu e os caóticos períodos de cinco dinastias e dez reinos se seguiram com a família Song finalmente prevalecendo e assumindo o governo da região até 1279. Poucos registros do destino de Shaolin durante este período sobreviveram, mas sabe-se que em 1125, um santuário foi construído para o Bodhidharma, aproximadamente a um quilômetro de Shaolin. Depois que Song caiu para os invasores, a dinastia mongol Yuan governou até 1368, destruindo Shaolin mais uma vez quando seu império desmoronou durante a rebelião de 1351. A lenda afirma que um monge, disfarçado de ajudante de cozinha, salvou o templo, mas na verdade foi queimado até o chão. Mesmo assim, por volta de 1500, os monges de Shaolin eram famosos por suas habilidades de luta com bastão. Em 1511, 70 monges morreram lutando contra exércitos de bandidos e entre 1553 e 1555, os monges foram mobilizados para lutarem pelo menos quatro batalhas contra piratas japoneses. O século seguinte viu o desenvolvimento dos métodos de luta de mãos vazias de Shaolin. No entanto, os monges lutaram do lado da dinastia Ming, na década de 1630 e perderam Shaolin no início da Era Moderna e Qin. Em 1641, o líder rebelde Li Xixin destruiu o exército monástico, demitiu Shaolin e matou o afastou os monges antes de tomar Pequim em 1644, encerrando a dinastia Ming, infelizmente, ele foi expulso pelos manchus que fundaram a dinastia Qin. O templo Shaolin ficou praticamente deserto por décadas e o último abade, Yongju, saiu sem nomear um sucessor em 1664. A lenda diz que um grupo de monge Shaolin resgatou o imperador Kangxi dos Nômades em 1674. De acordo com a história, oficiais invejosos então incendiaram o templo, matando a maioria dos monges e Guiyang Vu viajou para os restos de Shaolin em 1679 para registrar sua história. Shaolin se recuperou lentamente, em 1704, o imperador Kangxi fez um presente de sua própria caligrafia para sinalizar o retorno do templo ao favor imperial. Os monges aprenderam a ter cautela, no entanto, e a luta de mãos vazias começou a substituir o treinamento com armas, era melhor não parecer muito ameaçador ao trono. Em 1735 a 1736, o imperador Yongshen e seu filho Qianon decidiram renovar Shaolin e limpar seus terrenos de monges falsos, artistas marciais que usavam as vestes dos monges sem serem ordenados. O imperador Qianon chegou a visitar Shaolin em 1750 e escreveu poesia sobre sua beleza, mas depois baniu as artes marciais monásticas. Shaolin na era moderna Durante o século XIX, os monges de Shaolin foram acusados de violar seus votos monásticos comendo carne, bebendo álcool e até contratando prostitutas. Muitos viam o vegetarianismo como impraticável para os guerreiros, e é provavelmente por isso que os funcionários do governo tentaram impô-lo aos monges guerreiros de Shaolin. A reputação do templo sofreu um sério golpe durante a rebelião dos Boxers de 1900, quando os monges Shaolin foram implicados, provavelmente incorretamente, no ensino das artes marciais dos Boxers. Novamente em 1912, quando a última dinastia imperial da China caiu devido à sua posição fraca em comparação com as potências europeias intrusivas, o país caiu no caos, que terminou apenas com a vitória dos comunistas sob Mao Zedong em 1949. Enquanto isso, em 1928, o senhor da guerra Xioz incendiou 90% do templo Shaolin, e grande parte dele não seria reconstruído por 60 a 80 anos. O país acabou ficando sob o governo do presidente Mao, e os monges monásticos de Shaolin caíram de relevância cultural. Shaolin sob o regime comunista. A princípio, o governo de Mao não se preocupou com o que restava de Shaolin. No entanto, de acordo com a doutrina marxista, o novo governo era oficialmente ateu. Em 1966, a revolução cultural eclodiu e os templos budistas foram um dos principais alvos dos Guadas Vermelhos. Os poucos monges Shaolin restantes foram açoitados pelas ruas e depois presos, e os textos, pinturas e outros tesouros de Shaolin foram roubados ou destruídos. Este poderia ter sido finalmente o fim de Shaolin, se não fosse o filme de 1982, O Templo Shaolin, com a estreia de Jet Li. O filme foi baseado muito vagamente na história da ajuda dos monges a Li Ximing e se tornou um grande sucesso na China. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, o turismo explodiu em Shaolin, atingindo mais de um milhão de pessoas por ano até o final da década de 1990. Os monges de Shaolin estão agora entre os mais conhecidos da Terra, e realizam exibições de artes marciais nas capitais mundiais com literalmente milhares de filmes sendo feitos sobre suas façanhas. É difícil imaginar o que o primeiro abade de Shaolin pensaria, se pudesse ver o templo agora. Ele pode ficar surpreso, e até consternado com a quantidade de derramamento de sangue na história do templo e seu uso na cultura moderna como destino turístico. No entanto, para sobreviver ao tumulto que caracterizou tantos períodos da história chinesa, os monges de Shaolin tiveram que aprender as habilidades dos guerreiros, sendo a mais importante a sobrevivência. Apesar de várias tentativas de apagar o templo, ele sobrevive e até próspera hoje na base da cordilheira Songshan. Os 72 Métodos de Treinamento de Artes Marciais de Shaolin Em 1934, Jin Jin Zong publicou um livro intitulado Métodos de Treinamento das 72 Artes de Shaolin Zong, lista, por sua própria conta, apenas métodos autênticos de treinamento Shaolin neste livro, ou seja, aqueles projetados para fins de autodefesa. Os métodos podem ajudar os praticantes a desenvolver habilidades extraordinárias. Zong disse que aprendeu as habilidades de um pergaminho dado a ele por Shaolin Abade, Miao Xin. Shaolin Kung foi caracterizado por ser um estilo marcante de arte marcial que utiliza chutes, bloqueios e socos para parar os atacantes, bem como a mistura de golpes de mão aberta e fechada, para se defender dos atacantes. Também utiliza técnicas duras, enfrentando força com força, e suaves, usando a força de um agressor contra eles. O treinamento externo e o trabalho interno, Qigong, foram integrados, tem mais de centenas de estilos existentes. Cada estilo tem uma ou poucas rotinas e cada rotina ensina novos métodos de luta e melhoria das condições de saúde. Para aprender um sistema completo, os monges Shaolin dominam vários estilos de cada um, inclui formas de punho, formas imitativas de animais, treinamento de combate, várias formas de armas. Todas as formas têm suas aplicações práticas no uso marcial, Shaolin Kung Fu se concentra na flexibilidade, resistência, condicionamento e Qigong duro e suave. Desenvolve a força do corpo, bem como a resistência da força de vontade. O estudo do Shaolin Kung é metodológico e gradual, o que o torna benéfico para todos que buscam aprender Kung Fu. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!